No misterioso mundo do folclore japonês, uma infinidade de criaturas assombrosas espreitam nas sombras, prontas para aterrorizar e fascinar aqueles que se aventuram a conhecer. Estas criaturas, enraizadas nas tradições e crenças antigas do Japão, ganharam vida ao longo dos séculos, alimentando lendas e histórias que ecoam até os dias de hoje. O folclore japonês é um tesouro de histórias e tradições que remonta a séculos atrás. Baseado em crenças shintoístas, budistas e folclóricas locais, ele reflete a conexão profunda do povo japonês com a natureza e o sobrenatural. As lendas e mitos do folclore japonês são transmitidos oralmente de geração em geração, contadas em aldeias e comunidades. Essas histórias muitas vezes apresentam criaturas sobrenaturais, espíritos e monstros que assombram a imaginação do povo. Os Onis são frequentemente retratados como criaturas gigantes, de pele vermelha ou azul e com chifres na cabeça. Eles possuem uma força incrível e são temidos por sua fúria implacável. Sua aparência assustadora e ameaçadora os torna símbolos do mal e do caos. Esses demônios são conhecidos por habitar o submundo, onde punem aqueles que cometeram atos malignos durante suas vidas. Eles são considerados os executores da justiça divina, infligindo dor e sofrimento aos pecadores. No entanto, nem todos os Onis são malévolos. Alguns são retratados como guardiões dos templos e protetores dos inocentes. Além de sua força física, os Onis possuem habilidades sobrenaturais. Eles são capazes de lançar poderosos feitiços e criar ilusões para enganar suas vítimas. Eles também são conhecidos por sua habilidade de se transformar em diferentes formas, tornando-se invisíveis ou assumindo a aparência de humanos para enganar e causar estragos. Os Onis são frequentemente associados a desastres naturais e calamidades. Eles são considerados responsáveis por terremotos, tsunamis e outras catástrofes. Acreditava-se que eles podiam controlar as forças da natureza e usá-las para punir os humanos por seus pecados. Apesar de sua natureza demoníaca, o Oni tem uma complexidade intrigante. Em algumas histórias, eles são retratados como seres que podem ser redimidos e encontrar a paz. Suas jornadas exploram temas como o arrependimento, a busca pela redenção, e a luta interna entre o bem e o mal. Os Yureis são figuras pálidas e translúcidas, vestidas em roupas tradicionais japonesas. Eles são conhecidos por sua aparência etérea e cabelos longos e desgrenhados. Esses fantasmas são símbolos do sofrimento e da tristeza, vagando pelo mundo dos vivos em busca de vingança ou resolução. Esses espíritos atormentados são frequentemente ligados a eventos trágicos, como mortes prematuras, assassinatos ou suicídios. Eles são incapazes de encontrar paz em seu estado após a morte e são consumidos pelo desejo de justiça ou vingança. Os Yureis são considerados como assombrações poderosas capazes de trazer desgraça e infortúnio àqueles que cruzam seu caminho. Uma característica distintiva dos Yureis é o seu rosto. Eles são frequentemente retratados com rostos desfigurados ou com olhos vazios e sem expressão. Essa aparência assustadora é uma representação do sofrimento e da raiva que os consomem. Os Yureis são conhecidos por causar medo e terror, muitas vezes aparecendo em sonhos ou visões perturbadoras. Além de sua presença assustadora, os Yureis também possuem habilidades sobrenaturais. Eles são capazes de atravessar paredes e objetos sólidos, desaparecer em névoa e criar ilusões para perturbar e assustar suas vítimas. Eles são conhecidos por sussurrar em vozes sussurrantes e frias, enviando arrepios pela espinha de quem os ouve. Os Yureis são retratados como seres presos em ciclos intermináveis de dor e sofrimento. Suas histórias exploram temas como injustiça, traição e a busca por redenção. Em algumas narrativas, os Yureis buscam justiça contra aqueles que causaram sua morte ou sofrimento, enquanto em outras, eles procuram reconciliação com seus entes queridos ou a libertação de sua própria angústia. Nas águas turvas dos rios e lagos do Japão, existe uma criatura misteriosa e traiçoeira, os Kappa. Esses são os monstros aquáticos que habitam as profundezas, conhecidos por sua aparência peculiar e comportamento astuto. Os Kappa são frequentemente descritos como seres com o tamanho de uma criança, com pele verde ou azul e um casco semelhante ao de uma tartaruga em suas costas. Eles possuem mãos e pés com membranas, permitindo-lhes nadar rapidamente nas águas. A característica mais distintiva dos Kappa é a sua cabeça em forma de prato, com uma depressão cheia de água. Essa depressão na cabeça dos Kappa contém a sua fonte de poder e vida. Se a água escapar, eles perdem sua força e se tornam vulneráveis. Os Kappa são conhecidos por sua astúcia e habilidade de enganar os humanos. Eles são capazes de falar a língua humana, mas possuem uma personalidade travessa e brincalhona. Apesar de sua natureza travessa, os Kappa também podem ser perigosos. Eles são conhecidos por arrastar suas vítimas para as profundezas dos rios, afogando-as. Além disso, eles são capazes de sugar o sangue humano e até mesmo se alimentar de vísceras. Os Kappa são temidos como predadores aquáticos astutos e implacáveis. Eles possuem uma ligação especial com a água e são frequentemente retratados como guardiões dos corpos d'água. Eles são conhecidos por punir aqueles que desrespeitam as áreas aquáticas, como poluir rios ou lagos. Ao mesmo tempo, eles também podem ser benevolentes e ajudar os humanos em perigo, desde que sejam tratados com respeito. Um tipo de fantasma peculiar assombra os vivos. Os Noperabô. Esses são os fantasmas sem rosto, conhecidos por sua capacidade de assumir a forma de pessoas comuns e, então, revelar sua verdadeira natureza assustadora. Os Noperabô são descritos como seres humanos comuns à primeira vista. Mas quando chega o momento certo, eles revelam suas faces vazias, sem olhos, nariz ou boca. Essa ausência de características faciais é o que os torna tão perturbadores e assustadores. Eles são seres misteriosos que desafiam a nossa percepção da realidade. Se acredita que os Noperabô têm o poder de assumir a forma de pessoas conhecidas, como amigos, familiares ou até mesmo estranhos. Eles usam essa habilidade para enganar e assustar suas vítimas. Ao se aproximarem de alguém, eles revelam sua face sem rosto, causando medo e horror naqueles que os encontram. Os Noperabô não são conhecidos por serem malévolos ou vingativos como outros fantasmas, mas sim por seu desejo de causar medo e desconforto. Eles são criaturas travessas e adoram pregar peças nas pessoas, fazendo-as questionar sua própria sanidade. Seu objetivo é semear o terror e a dúvida nos corações daqueles que cruzam seu caminho. Na escuridão das florestas e nas profundezas das cavernas, existe uma criatura mortal que mistura beleza e perigo, a Jorugumo. Essas são as aranhas sedutoras assassinas, conhecidas por sua habilidade de assumir a forma de belas mulheres para atrair suas presas. A Jorugumo é descrita como uma aranha gigante que possui a capacidade de se transformar em uma mulher bonita e sedutora. Ela usa sua aparência encantadora para atrair homens desavisados e levá-los para sua teia mortal. Essas criaturas são conhecidas por sua astúcia e capacidade de enganar suas vítimas. Se acredita que as Jorugumo vivem em áreas isoladas, como florestas densas e cavernas escuras. Elas tecem teias intricadas e venenosas, esperando pacientemente por suas presas. Quando um homem se aproxima, a Jorugumo assume a forma de uma mulher atraente, usando suas habilidades de sedução para atrair o homem para sua teia mortal. Uma vez presa na teia da Jorugumo, a vítima é imobilizada e envenenada. A aranha-mulher então se alimenta do corpo do homem, sugando sua energia vital. Essa criatura é conhecida por ser uma predadora implacável e mortal, sem piedade por aqueles que caem em sua armadilha sedutora. Além de sua habilidade de se transformar em uma mulher sedutora, a Jorugumo também possui poderes místicos. Se acredita que elas têm o dom da ilusão e da manipulação, podendo criar uma aura de encanto e beleza ao seu redor. Esses poderes tornam-nas ainda mais perigosas e difíceis de serem detectadas. Kutsakiona, a mulher de boca cortada, é conhecida por sua aparência grotesca e sua história macabra. Ela é descrita como uma mulher com um grande sorriso cortado de orelha a orelha. Sua boca grotescamente esticada é uma visão aterrorizante que causa arrepios na espinha de quem a vê. Se acredita que ela vaga pelas ruas à noite à procura de vítimas desavisadas. A lenda de Kutsakiona remonta ao período Edo, no Japão. Se acredita que ela era uma mulher bonita, mas infelizmente caiu nas garras da inveja e da vaidade. Em um momento de ciúmes, ela cortou sua própria boca de orelha a orelha, transformando-se em uma figura monstruosa. Desde então, ela assombra as ruas procurando vingança e espalhando medo. Se acredita que ela aborda as pessoas na rua e pergunta se ela é bonita. Se a vítima responder sim, ela revela sua boca cortada e pergunta novamente se acha ela bonita agora. Se a resposta for não, a pessoa é morta brutalmente. Se a resposta for sim novamente, ela corta a boca da vítima para que fique igual à dela. Essa lenda aterrorizante se espalhou rapidamente, gerando pânico e medo na população. Na tentativa de se proteger, as pessoas começaram a usar máscaras e a evitar sair à noite. Os gachadokuro são esqueletos gigantes que se formam a partir dos ossos de pessoas que morreram de forma violenta ou não tiveram um funeral adequado. Se acredita que eles são criados pela energia negativa e ressentimento acumulados dos mortos. Durante a noite, eles se erguem das profundezas da terra para buscar vingança contra os vivos. Essas criaturas monstruosas são descritas como esqueletos imensos com corpos que se estendem por metros de altura. Seus ossos brilham na escuridão, emanando uma aura sinistra. Os gachadokuro são conhecidos por sua força sobre-humana e sua habilidade de esmagar e devorar suas vítimas com um único golpe. Se acredita que os gachadokuro caminham pelas terras assombradas durante a noite, caçando aqueles que se aventuram em seus territórios proibidos. Eles são a personificação do medo e do terror, capazes de congelar o sangue de qualquer pessoa que tenha o infortúnio de encontrá-los. Os bakneko são gatos que possuem poderes sobrenaturais e habilidades mágicas. Se acredita que eles são gatos comuns que viveram por muitos anos e acumularam energia espiritual suficiente para se transformar em seres humanos. Essas criaturas são conhecidas por suas habilidades de fala, mudança de forma e até mesmo por sua capacidade de lançar feitiços. As histórias envolvendo os bakneko são repletas de intriga, traição e mistério. Se acredita que eles são capazes de se transformar em pessoas conhecidas, como membros da família ou vizinhos, e assim se infiltrar na vida cotidiana das pessoas. Eles são mestres da ilusão e podem enganar até mesmo os mais atentos. Os bakneko são conhecidos por suas habilidades mágicas, como a capacidade de voar, lançar feitiços e até mesmo trazer azar para aqueles que os perturbam. Eles também são associados a fenômenos sobrenaturais, como objetos se movendo sozinhos ou sons estranhos durante a noite. Acredita-se que eles têm uma conexão especial com o mundo dos espíritos e podem se comunicar com os mortos. Essas criaturas misteriosas são tanto temidas quanto reverenciadas na cultura japonesa. Por um lado, elas podem ser vistas como protetoras dos lares e guardiãs dos segredos. Por outro lado, elas também são consideradas portadoras de má sorte e associadas a eventos trágicos. Como percebemos, a folclore japonesa é repleta de seres sobrenaturais que encantam e assombram os corações e mentes das pessoas. Essas criaturas são manifestações dos medos, crenças e valores da sociedade japonesa ao longo dos séculos. Elas representam as forças da natureza, os diversos elementos da existência humana e os enigmas do mundo espiritual. Embora essas criaturas possam parecer assustadoras, também são um tesouro cultural e fonte de inspiração para muitas formas de arte, como literatura, pintura e cinema. Já conheciam essas terríveis criaturas japonesas? Comentem abaixo se há outras que não mencionamos. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo. Até a próxima!